Elas são duas crianças a viver esperanças a saber Ela tem cabelos doiros, ele tem tesouros para de partir Numa outra brincada a ira passo mesmo à beira sempre sem falar Com os olhares envergonhados e são namorados sem ninguém Foram juntos outro dia como por magia no autocarro em pé Ela lhe disse a medo o meu nome é Pedro e eu Ela curou um pouquinho respondeu baixinho Quando a noite o envolveu ela adormeceu e sonhou E então Cresceu Vai dar Cinderela das histórias a avivar memórias a deixar Já o fez andar na lua no meio da rua e a chover Ela quando lá o ouviu encharcado em frio quase o abraçou Com a cara assim molhada ninguém deu por nada Ele até chorou Você está aí, vamos lá E então E então E então E então E cresceu Vai dar Tempo A vida Vai dar Tempo O teu primeiro amor Tempo 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 E agora nos recreios dão os seus passeios E dividem a merenda tal como aprendem Que se dá nos anos E num desses bons momentos Houve sentimentos a falar por si Ele pegou É pá, espera só um bocadinho que já vem Ele pegou na mão dela Sabes, Cinderela Eu gosto de ti Obrigado a todos pessoal, está à próxima Fiquem com o grande Tony Carreira pessoal, está à próxima Muito obrigado, muito obrigado a todos Muito obrigado mesmo Obrigado 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 Obrigado